É o canal! Vamos falar um pouco de artes plásticas. Conhecendo uma importante artista dessa cidade. Taubaté é um celeiro de artistas e dentre eles estão os pintores que escolhem entre as mais variadas técnicas de pintura para trabalhar. E eu estou aqui com uma dessas artistas, a Bernadette Lima, que escolheu o pastel. Bernadette, o que é a técnica de pintura em pastel? O pastel é uma arte em que a tinta praticamente já vem condensada, aglutinada, vamos dizer assim, bastões, em cores prontas. Então, é uma técnica um pouco mais difícil de se trabalhar que o óleo, porque tem que se escolher as cores na cor correta para se aplicar ao trabalho. Mas é uma técnica belíssima, porque os trabalhos, eu considero assim, uma arte requintada, que já é conhecida há muito tempo e está se divulgando cada vez mais e sendo apreciada. Nos grandes centros culturais, ela é muito respeitada. E aqui no Vale do Paraíba, nós estamos fazendo um trabalho muito grande para que ela se torne cada vez mais conhecida. E quais as cores existentes para se trabalhar com pastel? Existem caixas de 72 cores, de 96 cores, existem caixas com 250 cores, como essa que vocês estão vendo, que é um pastel mais macio para acabamento de trabalho. Estes mais duros, que são os pastéis de formato retangular, são pastéis para início de trabalho. Depois tem o outro, também redondo, um pouco menos duro, também para, vamos dizer, o meio do trabalho. Então, existe uma gama muito grande e tem caixas de até 600 cores. Você faz isso sozinha, só para você ou você passa para alguém? Não, há muitos anos, há quase 30 anos eu leciono. Já lecionei para criança, para adultos, para adolescentes. E hoje eu continuo, embora aposentada, porque eu trabalhei durante 23 anos numa escola da arte daqui da Prefeitura de Taubaté. Hoje eu tenho o meu próprio ateliê, onde tenho 30 alunas que desenvolvem apenas a arte do pastel. E de que forma você apresenta os seus trabalhos? Ele já é reconhecido aqui no Vale? Sim, já é reconhecido, graças a Deus. Também nós temos a oportunidade de fazer exposições em São Paulo. Já participei de exposições no Clube Espéria, no Centro de Cultura Rebouças, no Spot Sírio-Libanês. Em setembro nós faremos uma exposição no Monte Líbano, em São Paulo, com a Sociarte, onde muitos artistas importantes estarão expondo. Já obtive várias premiações e vários salões do Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro. Tenho obras também no exterior, né? Então a gente realmente pode ter muitas oportunidades para poder expor. E também eu tenho obras que aqui já receberam 3, 4 prêmios, que o que me envaidece, o que me deixa realmente muito feliz, porque é uma conquista muito grande para o artista, quando o artista consegue essa consagração. Isso é realmente uma consagração. O que me mostra é tão rápido que sume a história? O que eu posso dizer é algo que se Eva, onde você usa também. É algo que mais podemos mudar. E que o que eu acho que faz, é algo que se eu faço. Música Música